Bom, boa tarde para todo mundo. A gente vai começar mais um seminário. Nosso palestrante de hoje é o Sebastião Routier. Desculpa por não pronunciar o R do jeito mais correto. Ele é professor da UFMG, né? E está afastado e está agora na Mold University College. E vai falar para a gente sobre Edge Coloring. Mas antes dele fazer a apresentação, né? Falar um pouquinho sobre o Sebastião. Foi um... É ainda, né? Um colega meu de departamento aqui da UFMG que me recebeu muito bem. Ele trabalha com otimização e também teoria de gráficos. E acho que pelo seminário dele vai falar um pouco como ele transita entre esses dois assuntos. E o trabalho dele é em conjunto com o Thiago Januário, Dominique de Verrá, Celso Ribeiro e Fabrício Costa. Então, temos aí um dos coautores presentes, né? Obrigado, Dominique, por vir. E Sebastião, por favor. Bom, boa tarde, pessoal. Acho que o Fabrício também estava. Não sei se agora está, mas ele também tinha entrado. Mas tudo bem. Bom, o que eu vou apresentar... Eu chamei assim, Edge Coloring e Natural Model for Scheduling, que é um dos artigos dos quais vou falar, mas vou falar de vários outros também. Então, primeiro, deixe-me falar rapidinho das quatro pessoas que eu menciono lá. O Fabrício Costa foi meu primeiro aluno de mestrado lá na UFMG. E hoje ele trabalha na Accenture, que é uma das principais empresas de pesquisa operacional no Brasil. O Celso Ribeiro foi meu orientador lá na PUCI do Rio. E continuamos trabalhando até hoje juntos. O Dominique é da Ecole Polytechnique de Lausanne. E é uma pessoa que eu me junto com ele a cada dois anos, em geral. Todo ano ímpar, a gente passa um mês juntos. Eu vou lá na EPFL e ficamos trabalhando lá em uma mesa, nós dois. Só teorema de demonstração, teorema de demonstração, até chegar em alguma coisa. E é muito legal. Depois eu traduzo para ele, ou alguém traduz para ele. Mas eu adoro as visitas a Dominique. E este ano, por razões óbvias, a gente não conseguiu, mas desde 2015, todos os anos ímpares, a gente passa esse mês lá em Lausanne, trabalhando juntos. E o Thiago foi meu segundo aluno de doutorado. Hoje ele é professor na UFBA, na Federal da Bahia. E, bom, é o primeiro aluno de doutorado que trabalhou nesses temas, de usar a teoria dos grafos para Sport Scheduling. E é talvez uma das pessoas que mais saiba de isto, de como usar coloração de arestas e unfatorações para Sport Scheduling. Então, o que eu vou contar é mais ou menos, não vai ser muito aprofundado, é uma história. E a história de como vai evoluindo, como eu enxergo o problema que vou apresentar, e como a comunidade enxerga o problema desde o meu doutorado até agora. E como vai mudando o foco do problema, a forma de trabalhar com o problema. que eu achei que foi ficando cada vez mais legal até chegar a um ponto agora que a comunidade trabalha de um jeito diferente, trabalha de um jeito muito mais aplicando teoria do que antes. Então, deixem explicar isso aí. Então, para começar, isto deveria mexer, mas aí está. Então, eu fiz o doutorado na PUC-Rio de 2002 a 2005. Minha tese foi em Scheduling Esportivo. O orientador foi o Celso Ribeiro. O principal problema da tese é esse que está aí, Travel Entornment Problem, que é o problema mais conhecido na área de Sport Scheduling. Tinha sido colocado na literatura no ano de 2001, por Easton, Neuhauser e Trick. E talvez pelo nome dos autores, ou também pela fácil formulação do problema e bem difícil resolução, se fez um problema que todo mundo começou a trabalhar. Então, virou o principal problema da área depois de que foi apresentado. Então, na minha tese eu trabalhei com heurísticas, promoção inteira e teoria dos grafos. Mas teoria dos grafos foi usado apenas para fazer o problem statement, para definir o problema. A gente define o problema tudo bem com teoria dos grafos, mas depois não usa. Então, estou fazendo crítica à minha tese. Foi muito bem avaliada, ou Maculano, ou Jaime, eu estava na banca, mas eu estou fazendo a minha crítica. Porque, sim, eu defini o problema em termos de teoria dos grafos, mas depois não sei nada de teoria dos grafos. Então, a parte de heurísticas, e a que eu vou concentrar agora, está dito aqui. Eu usava busca local, e vou falar um pouquinho de busca local, mas os movimentos que são implementados na busca local eram implementados sobre estruturas de tabelas. Eu tinha no meu programa, tabelas, e eu fazia movimentos nas tabelas, sem enxergar, ou seja, sabia que as tabelas esportivas eram o mesmo que unhas fatorações de grafos, que colorações de grafos completos, mas eu não usava para nada. Como fazia a maioria, ou praticamente toda a literatura na época. E não é que eu tenha inventado isso de coloração, que se pode usar para esportes quebram. O Dominique já falava nisso nos anos 80. Acho que tem um artigo 82, 81, onde ele já falava de coloração orientada a arestas para esportes quebram, mas o Dominique não é uma pessoa de busca local. Então, ele usa essa ferramenta para montar tabelas, mas não busca local. Bom, então, basicamente, o que eu vou contar é como vai mudando minha percepção desse problema, e como vai mudando também a percepção da comunidade que trabalha com esse tipo de problemas. Para isso, primeiro, vamos falar um pouquinho de esportes quebram. Eu já falava na época que esportes quebram era um trending topic na área de pesquisa operacional, e continua sendo. Na época, o PATAT, que era o congresso de Practice and Theory of Automating Timetabling, era o principal congresso onde se publicavam estes trabalhos de esportes quebram. Esportes quebram. Esportes quebram. Esportes quebram. Era uma parte bem pequena do congresso. Já nos PATATs mais recentes, já foi uma grande parte do congresso e de esportes quebram esportivos. Inclusive, no último PATAT, no próximo PATAT, teve uma competição onde várias equipes resolveram o mesmo problema e fizeram uma medição de qual é o melhor. ou seja, que tem muito tem muito trabalho nessa área. Como eu já falei, o problema mais estudado é o Traveling Tournament Problem. O Traveling Tournament Problem é um problema double round robin. O problema é que você tem as equipes e tem que montar um torneio onde todas as equipes se enfrentam duas vezes. Uma vez em casa, outra vez fora. todo jogo se joga duas vezes em torno e tem que minimizar as distâncias viajadas. Mas tem outros problemas e também algumas variações do Traveling Tournament Problem que consideram single round robin. E um exemplo disso, single round robin é simplesmente um torneio onde as equipes se enfrentam apenas uma vez. Todos contra todos, mas apenas uma vez. um exemplo disso é o que se chama Mirror Schedules, que são tabelas onde a primeira metade é a mesma que a segunda em um double round robin. Então, estamos falando double round robin, mas a primeira metade é igual à segunda, o único que troca é o mando. Então, na realidade, você pode tratar o problema como se fosse um single round robin porque já a primeira metade determina a segunda. Então, é um problema single round robin. E aqui, então, a gente vai falar exclusivamente de single round robin. Apesar de que várias coisas que vamos falar são aplicadas ao double round robin também. Bom, então, vamos fazer algumas definições, mas só uma tela de definições. Em um torneio single round robin temos um número n de equipes que é par e que tem que jogar todos contra todos em n-1 rodadas. Isso se chama de torneio compacto, mas eu não quero entrar em muitos detalhes porque tem outros tipos de torneios onde não todas as equipes jogam em todas as rodadas, mas a gente não está muito acostumado nisso. Nos Estados Unidos é muito mais comum isso aí. A gente está acostumado a torneios onde todas as equipes jogam em todas as rodadas e vamos trabalhar com isso. Todas as equipes vão jogar todas as rodadas. Então, todos contra todos se tem que enfrentar em n-1 rodadas. Como você tem que enfrentar a todas as equipes, se tem n equipes, tem que jogar n-1 jogos. Se tem que jogar todas as rodadas, tem que jogar n-1 rodadas. Então, cada rodada vai ser composta por n dividido por dois jogos. Disculpen se misturo com o inglês, porque estou falando um idioma estrangeiro e às vezes misturo com outro idioma estrangeiro. Então, para piorar, os slides estão em inglês. Mas, bom, então, cada rodada vai ser composta por n sobre dois jogos onde cada time vai jogar uma vez por rodada. Então, para modelar esse torneio, vamos a chamar a cada equipe com o nome de um vértice e vamos a representar a competição com um grafo completo, onde cada aresta vai ser o jogo que tem que ser jogado entre as equipes representadas pelos vértices. E aqui, não confundir, porque justamente aparece o torneio, não confundir com o grafo torneio. O grafo torneio é um grafo orientado que para todo par de vértices você tem um marco para um lado ou para outro. Aqui não, aqui estamos falando de grafos completos, comuns, não orientados, normais. então, os vértices representam as N equipes e cada aresta vai representar o jogo que tem que ser jogado pelas equipes B e B e J. Então, uma coleção própria usando N-1 cores dá uma tabela para o torneio, porque simplesmente mapear cada cor com um número de rodada e pronto, a gente vai ter que cada equipe vai jogar uma vez, exatamente uma vez em cada rodada. Esse conceito de coloração própria usando exatamente N-1 cores, ou seja, coloração ótima e própria de um grafo completo é também chamado de um fatoração. não precisa ser completo, mas uma fatoração é simplesmente uma partição das arestas do grafo tal que em cada classe da partição cada vértice tem grau 1. Então, cada classe da partição vai ser um matching perfeito, um emparelamento perfeito. Então, aqui temos um exemplo, temos quatro equipes criamos um K4 aqui e aqui temos uma partição das arestas que é uma um fatoração porque todo o vértice tem grau 1 em cada classe que se chama de um fator. Então, aqui temos três um fatores e isso é uma um fatoração para K4 e vocês podem imaginar a tabela então de K4. se a gente mapeia azul com a primeira rodada verde com a segunda e vermelho com a terceira então na primeira rodada temos um contra quatro e dois contra três na segunda quatro contra três e um contra dois e na terceira quatro dois e um três. Bom, até aí a questão da modelagem a gente agora entende como modelamos os torneios com teoria dos grafos e agora vamos falar um pouco de busca local busca local é um procedimento que é entre os mais efetivos para construir tabelas esportivas e para muitos outros problemas de otimização combinatória mas em particular para para otimização esportes se vocês vão na página onde Michael Trick mantém os melhores resultados que se obtém para o travel em torno em problemas a grande maioria dos resultados são obtidos com heurísticas de busca local as heurísticas de busca local usam esse conceito de vicinhança para se mexer de um schedule a outro então a gente vai passando de uma tabela a outra usando uma vicinhança então definimos para toda solução para toda para toda tabela uma vicinhança que são tabela que são parecidas de alguma forma que é definido como essa forma é definida pela vicinhança e então a busca local vai se mexendo entre as diferentes tabelas o conceito de conectividade na vicinhança é fundamental para que a heurística seja efetiva se eu não tenho conectividade conectividade é isto aqui uma vicinhança vai ser conectada se é possível se mexer desde qualquer tabela a qualquer outra tabela em um número finito de passos então se vocês enxergan o espaço de solução como um grafo onde cada vértice vai ser uma tabela e duas tabelas vão ter aresta entre elas se existe um movimento na vicinhança que vai de uma tabela a outra então se esse grafo é conectado é porque a vicinhança é conectada então obviamente é fundamental para o sucesso da busca local se não é conectado quer dizer que quando a gente começa a buscar local se a gente só usa a vicinhança vai ficar apenas na componente conexa da qual eu começo não posso sair dessa componente conexa com meu procedimento de busca local se a vicinhança que eu defini não é conectada então aqui neste trabalho todas as vicinhanças que vamos falar de quatro delas em princípio depois vamos falar de alguma mais vão ser modeladas em termos de operações sobre unfatorações dado uma unfatoração ou seja uma coloração própria de um grafo completo usando exatamente n-minuição cores uma coloração própria ótima como vai ser a vicinhança vai ser definida como uma operação que a partir dessa coloração me gera outra coloração então vamos começar com as mais simples e a vizinhança TeamSwap que vem sendo usada desde que começou tudo isto de usar busca local para os problemas de esqueleto esportivo é simplesmente pegar dois vértices e trocar eles então por exemplo aqui temos uma tabela a gente aqui troca o 1.2 e pronto temos outra tabela bem simples a vizinhança RoundSwap troca de rodadas é simplesmente trocar duas cores as cores são as rodadas então a gente pega por exemplo aqui pegamos vermelho e azul e a gente troca a tabela rapidamente você tem que enxergar um problema com isto que os dois tanto TeamSwap como RoundSwap as duas vizinhanças só podem mover a fatoração para uma fatoração que isomorfa a inicial o único que estou mudando são nomes num caso nome de dois vértices em outro caso nome de dois cores então a fatoração em si é a mesma a mesma classe de isomorfismo então como consequência a estrutura da tabela não muda muda nos nomes mas não muda é como pega uma tabela a rodada 1 vai passar a ser a 2 a 2 vai passar a ser a 1 a estrutura da tabela não mudou ou a time 1 vai passar a ser o time 2 e o time 2 vai passar a ser o time 1 e qual o problema com isso? que existem muitas as fatorações noisomorfas para os grafos completos está o número que se conhece explícito o número explícito se conhece até para K14 que é esse número aí não vou tentar desfalar esse número mas esse é o número de fatorações noisomorfas que existem para K14 na época vejam que o artigo é de 2009 meu doutorado terminou em 2005 então na época a gente conhecia até 12 para 12 tem apenas uns 500 milhões ou uma coisa assim ou seja é um número que dá para falar esse aí não vou nem tentar mas se entende o problema temos essa quantidade de fatorações noisomorfas para K14 e a gente usa TeamSwap e RunSwap a gente vai ficar preso a um tipo de fatoração apenas a uma dessas deste número de fatorações porque estas duas vizinhanças não mudam a estrutura da fatoração vamos falar de outras vizinhanças que também vem sendo usadas desde faz algum tempo que são o Partial RunSwap e o Partial TeamSwap então no Partial RunSwap é bastante simples a gente pega duas cores da coloração e vai olhar os grafos gerados por essas duas cores isso aí vai ser obrigatoriamente ciclos porque os dois são machines são machines perfeitos então os vértices tem grau 1 em cada um dos um fatores então quando você junta os dois vai ter sim ou sim todo o vértice vai ter grau 2 como tem um grafo finito isso aí tem ciclo então ou é um ciclo ou é uma coleção de ciclos o que o Partial RunSwap vai fazer bom asumindo que o ciclo não é único eu vou pegar um dos ciclos e vou fazer o swap nesse ciclo das duas cores então aqui neste caso no segundo ciclo foi a gente fez a troca de cores no segundo ciclo tá dessa forma mas sim estamos mudando a estrutura da fatoração aqui já não é simplesmente uma troca de nomes bom para o PTS ou Partial Team Swap eu não vou ler isto aqui porque a gente foi mudando a forma em que a gente esta é a forma original em que foi apresentado tá mas a gente foi mudando e vou mostrar mais na imagem qual a ideia então se vocês se lembram no Team Swap o que a gente fazia era trocar dois labels tá por exemplo aqui V1 com V2 que é o mesmo que trocar tudo que tem todas as cores que estão aqui em cima passam para baixo e todas as cores que estão abaixo passam para cima bem o que a gente pode fazer é olhar bom talvez não preciso trocar todas as cores o que posso fazer é olhar se eu tenho um subconjunto de vértices aqui que é estão unidos a V1 e a V2 com as mesmas cores então se vocês veem aqui nos três primeiros eu tenho cinza verde escuro e azul e aqui tenho verde escuro azul e cinza tá e aqui o mesmo vermelho preto verde preto verde vermelho então o que posso fazer é simplesmente trocar é fazer essa troca mas só para um grupo não para todo então o que faço é isso esta estrutura a gente chamou mas isso veio só agora em 2000 o paper foi publicado em 2021 a gente chamou de lanterna sem corda colorida tá porque lanterna na literatura era este grafo este mesmo grafo K2X com aresta entre V1 e V2 então a gente não se interessa pela aresta V1 e V2 então falamos que é cordless sem corda e além disso colorida a gente vai pedir que as cores de um lado sejam as mesmas que as cores do outro então aqui temos duas lanternas uma é V1 com estes três vértices V2 e a outra é V1 com estes três vértices V2 então veja no exemplo que a gente fez foi mudar estas as três do final as cores que estavam em baixo passaram para cima e as cores que estavam acima passaram para baixo isso mantém a coloração válida porque bom a gente trocou aresta que tinham as mesmas cores ok bom então a gente tem estas quatro vizinhanças essas quatro vizinhanças eram as vizinhanças que estavam sendo usadas desde que eu comecei a trabalhar com isto e mais nenhuma as vizinhanças vinham se bem que na época a gente interpretava essas vizinhanças de outro jeito sem usar a teoria dos grafos mas essas eram as vizinhanças que a comunidade usava e o que a gente vai ver se elas são conectadas ou não se conectam todo o espaço de busca ou não em princípio poderiam conectar porque não sofrem o mesmo problema de round swap e de team swap que esses aí não mudam de fatoração bom uma uma fatoração ou uma coloração de um grafo completo é dita perfeita se quando você pega duas cores quaisquer do grafo do grafo colorido o grafo que você obtém é um ciclo hamiltoniano para duas cores quaisquer então por exemplo aqui isto aqui é uma coloração perfeita de K8 quaisquer duas cores que você pegue aqui vai obter um ciclo hamiltoniano por exemplo se pega azul e vermelho é isto se pega preto e verde é isto e assim vocês podem testar todos os pares e vão se dar conta que sempre vão obter um ciclo hamiltoniano a outra opção é obter dois ciclos de quatro mas neste caso não acontece isso aí é uma coloração perfeita se a gente tem uma fatoração que é perfeita então a gente quer aplicar o parcial round swap se lembram que era parcial round swap a gente pegava duas cores e íamos pegar um dois ciclos que se formaban e trocar as cores das arestas nesse ciclo bom neste caso o único que vamos poder trocar é um ciclo hamiltoniano con o qual o que estamos fazendo é um round swap inteiro então temos um problema porque se a gente começa nosa busca local de uma fatoração que é perfeita vamos e usamos o parcial round swap vamos ter o mesmo problema que temos quando usamos round swap não vamos poder sair dessa fatoração podemos sair mas sempre as fatorações que são isomorfas então neste caso parcial round swap e round swap são equivalentes e então parcial round swap não é conectada e mais para qualquer valor n maior do que 8 tal que exista uma fatoração perfeita de kn então o PRS não vai ser conectado porque temos pelo menos uma fatoração isolada de todo restante e para piorar as coisas se sabe que existem fatorações perfeitas para todo n par imagino maior do que 4 tem que ser bom mas tudo bem até 54 o primeiro grafo completo que não se sabe ainda se tem uma fatoração perfeita é o k56 mas tem uma conjectura que diz que fatoração perfeita existe para todos kn e eu acredito que seja verdade inclusive se vocês encontram uma fatoração perfeita de k56 isso por si só já dá um artigo existem artigos onde não me lembro qual era anterior a 54 mas que ainda não tinha mas se chama uma coloração perfeita para k 40 e alguma coisa então isso a gente tem esse problema que se a gente cair por algum jeito de alguma maneira em uma coloração perfeita com PRS não vamos conseguir sair dessa coloração ou não vamos sair das colorações isomórfas a essa coloração bom a maioria dos algoritmos heurísticos desde aquele momento até eu diria também até hoje começam com uma solução criada uma tabela que é criada pelo método do ciclo também conhecida como método círculo método polígono ou coloração canônica também um fatoração canônica e se pode mostrar que esse método eu não vou definir o método mas é um método bastante simples inclusive muito na prática inclusive o campeonato espanhol de futebol o campeonato talvez o mais importante do mundo usa esse método para criar a tabela então é um método bem conhecido por inclusive fora do ambiente científico e bem fácil de usar e a maioria das heurísticas usam esse método para começar o processo de busca local se sabe que esse método sempre gera colorações perfeitas ou factorações perfeitas quando n é igual a p mais 1 sendo p 1 primo vejam que isso sendo p 1 primo inclui o 20 o n igual 20 porque de sinob é primo e n igual 20 pelo menos há alguns anos atrás era um número muito importante muitos campeonatos tinham 20 equipes então para esporte schedule 20 é um número importante então se você ia fazer uma heurística de busca local começava com o método ciclo usava team swap round swap e partial round swap estava em um problema você nunca saía da factoração canónica das factorações que são isomorfas a uma factoração canónica isso que está contando aqui que isso que é um factoração não é nunca a underline one factorization is never modified isto aqui está mostrando para k igual 10 todas as 396 un factorações de k igual 10 obviamente são mais factorações mas todas as no isomorfas e a união entre os pontinhos é a vizinhança PRS a vizinhança partial round swap então vocês podem ver aqui um ponto isolado esta é a factoração perfeita de k 10 neste caso não é a canónica não é a gerada pelo método do polígono porque o método do polígono gera factorações perfeitas ou colorações perfeitas só quando P mais 1 sendo P um primo como 9 não é primo então a perfeita não sei qual é aqui mas não é esta aqui mas tem uma coloração perfeita para para cada vez e se a gente começa a nossa busca aqui não vamos sair daqui e toda esta outra parte do espaço de busca nunca vai ser atingida tem também na questão de paridade e por isso aqui tem mais duas classes que você não consegue passar de uma para outra esta figura tenho que agradecer ao Thiago e ao Saulo que é alumno do Thiago que também trabalha nestes temas por fazer essa figura bom então já analizamos que PRS pode cair em problemas tão graves quanto o TS e o RS o Team Swap e o Run Swap bom que acontece com o Partial Team Swap então Partial Team Swap é uma generalização de Team Swap e o que a gente vai querer saber é se para um torneio existen para uma tabela existem casos em que PTS e TS sejam equivalentes ou seja sempre que a gente quer formar essa lanterna que a gente formava a gente vai ter que pegar todos os vértices os vértices do meio vão ser n-2 porque a gente pega as duas extremidades e queremos grupos de vértices que tenham as mesmas cores na conexão com B1 e B2 se a gente sempre tem que pegar tudo aí vamos estar em um problema de que PTS vai ser equivalente a TS então essa pergunta existem tabelas onde PTS é equivalente a TS bom a gente e aqui o primeiro trabalho da gente que eu menciono que foi apresentado no Pabatat 2008 encontrou que experimentalmente na época mostramos que a fatoração canónica que ela criada pelo método polígono era acontecia isso de que PTS é igual a T equivalente a TS para todos estes valores tá e a gente mostrou também algum outro mas bom é isso então então para 4 6 12 14 20 30 38 54 acontecia que ou acontece que se você cria a tabela com o método polígono você tem que toda vez que você queira pegar uma lanterna vai ter que pegar uma lanterna colorida sem corda vai ter que pegar os n vértices com o qual o partial team swap vai ser exatamente o mesmo a team swap e vejam que todos estes números pelo menos todos os números que encontramos experimentalmente são um primo mais um tem algumas excepções vejam no caso de 18 18 17 mais um e não está na lista sabemos que no caso de 18 a coloração canónica é perfeita ou seja que PRS não funciona mas PTS sim funciona não são todos os que estão aqui mas tem alguns primos mais um como 20 que estão nesta lista então o que acontece se a gente constrói a solução inicial com o método polígono método ciclo do círculo e usamos na heurística as quatro vicinanzas que eu descrevi a gente não vai conseguir sair das fatorações que são isomorfas à fatoração canónica então para tudo isso muito bonito muita teoria mas e na prática isso tem algum efeito na prática então o que a gente fez é implementamos a mesma heurística só que mudamos a solução inicial na primeira heurística a solução inicial é criada pelo método ciclo e na segunda a gente cria uma fatoração aleatória usando um algoritmo baseado em uma prova do método do teorema de Wissing o teorema de Wissing que prova que todo o grafo pode ser colorido com n-1 cores com n-1 completo com delta cores em geral é uma prova construtiva então a gente pode transformar em algoritmo então transformamos isso em algoritmo e dependendo das eleições que a gente faça durante o algoritmo podemos gerar todas as possíveis colorações de um grafo completo então a gente fez esse algoritmo aleatório e vamos ver o que acontece aqui é um problema de single round robin e a gente tem acho que são 20 instâncias não sei não contei mas vejam só para 18 equipes temos aqui tabelas 18 usando heurística começando desde a fatoração canônica ou uma aleatória a diferença é quase nada vejam a variação de 0.1 aqui melhor para aleatória mas isto deve ser ruído porque é muito parecido o comportamento das duas heurísticas agora se passamos para 20 vejam o que acontece para 20 dá para ver que é muito melhor começar desde uma fatoração aleatória do que começar com a fatoração canônica porque a fatoração canônica fica presa quando você começa com a fatoração canônica você fica preso a essa fatoração com as quatro que eu descrevi não dá para sair de fatorações isomorfas a essa fatoração e já vimos a quantidade de fatorações não isomorfas que tem para cá 14 então imaginem que para cá 20 esse número é muito maior então no primeiro caso a heurística fica preso a um lugar muito pequeno no espaço de solução então que agora começa outra parte da apresentação a segunda parte onde eu vou falar das coisas que a gente fez a partir deste problema espero que tenha ficado claro o coisas a gente fez durante os anos propôs durante os anos para contornar esse problema então a primeira coisa que podemos fazer é não usar o método ciclo já vimos aqui que simplesmente trocando o método de construção inicial dá para melhorar muito a eficácia da jurística segunda coisa é bom a gente é cientista então quer entender e explicar por que a colaboração canónica é um comezo bad starting point não sei como um comezo errado e o terceiro é propor novas vizinhanças que conecten melhor o espaço de busca são essas três coisas que a gente andou trabalhando desde basicamente 2008 quando isso foi descoberto bom um pouquinho antes porque 2008 é o congresso então eu vou falar de alguns artigos então primeiro não vou falar muito esse esse aí é o especialismo do PATAT 2008 vejam que foi publicado em 2012 então especialismo demora mesmo não é Vinícius? então não é culpa dos editores isso não é culpa dos editores e demora desde o congresso até a publicação em periódico então foi publicado em análise de operação de research mas é praticamente o mesmo trabalho que tinha sido apresentado em 2008 no PATAT então aqui é que foi e eu coloco este um dois porque justamente a gente mostrou que podíamos usar outro método para iniciar a busca e con isso obter melhores resultados e a gente pelo menos tentou mostrar a situação que estava acontecendo por que que não está porque que a heurística funcionava ruim quando a gente começava do método do círculo depois essa outra publicação com Januário com Thiago essa é a primeira vizinhança que é proposta fora dessas quatro que vinha sido utilizadas vou falar um pouquinho mais na frente então por isso falo dois e três porque três propõem uma nova vizinhança e dois porque durante o artigo a gente explica e mostra inclusive que essa nova vizinhança quebra o problema que tínhamos antes que consegue sair dessas faturações das quais a gente não conseguia sair com nenhuma das outras quatro vizinhanças o terceiro já com Dominique que foi produto da minha primeira visita a Dominique em 2015 a gente prova finalmente uma conjectura que a gente tinha sobre quando é que acontecia o fato de que a gente não podia sair da fatoração criada da fatoração canónica a gente tinha uma conjectura que vou falar daqui a pouquinho disso de que cara tinha essa sequência que a gente viu e a gente probou nesse artigo depois este aqui o terceiro artigo publicado no European Journal of Operational Research já é com Thiago Celso e Dominique e a gente faz um tutorial sobre como usar coloração de arestas para problemas de esporte esqueda não só na questão da busca local mas fazendo foco na busca local ou seja incape não sei isso fazendo mostrando que a importância de usar coloração de arestas para procedimentos de busca local por isso aí falo um dois e três porque é um tutorial e aí a gente fala de tudo e por último publicado este ano em Teoretical Computer Science esse outro artigo está falando de novas vizinhanças e investigando quando essas vizinhanças vão ser conectadas ou não para buscar local esse artigo que saiu da minha última visita com Dominique em 2019 Bom então o que a gente vai ver é essa sequência que a gente encontrou com Fabrício no Patat 2008 era 4, 6, 12, 14, 20, 38, 54 então a gente foi na internet e encontrou uma sequência que batia perfeito que dizia que era a sequência de tamanho dos decks que um Faro Shuffle Permutation tem um ciclo de N-2 então a gente teve que sair a aprender que era isso então vamos comentar que é isso mas antes notar que nessa sequência tinha alguns outros termos que a gente não tinha descoberto até o momento e todos os termos são um primo mais um e esses eram os valores que eram complicados para Partial RunSwap então estaríamos bem complicados se os valores para os quais Partial TeamSwap não serve são também os mesmos valores que para Partial RunSwap não serve então que é um Faro Shuffle um Faro Shuffle é um Faro Shuffle é o que a gente faz com o baralho eu não sei fazer mas algumas pessoas sabem fazer com o baralho de fazer este interliving das cartas e isto o Faro Shuffle é um Faro Shuffle idealizado onde o interliving é perfeito onde realmente você intercala você divide o deck exatamente a metade e intercala as cartas perfeitamente então isto aqui é um processo de Faro Shuffle você tem aqui as cartas você divide em duas partes e depois intercala elas e ficam deste jeito aqui isso é um passo de Faro Shuffle então você pode fazer isso várias vezes e você vai determinar ciclos no Faro Shuffle que são como as cartas as posições pelas quais as cartas vão passando até que a posição inicial se repita é óbvio que a posição inicial em algum momento se tem que repetir porque estamos falando de coisas finitas aqui então se eu faço Faro Shuffle como é uma coisa determinística em algum momento vai ser repetir então se vocês olham aqui neste caso a primeira carta a primeira carta e a última carta sempre vão ficar na mesma posição por isso falamos que tem um ciclo que A e C e os seis formam um ciclo e as outras quatro cartas vão ficar em todas as posições vão mudar entre elas de posições e isto só vai ser repetido depois de passar por quatro estagios todas estas cartas vão passar se vocês olham o dois vai passar aqui mas quando a gente divida de novo o dois vai passar na posição que está o três aqui e depois bom e depois de um tempo vai voltar tudo na mesma posição tá bom então a gente queria fazer alguma queria ter alguma relação entre as duas coisas porque vimos que experimentalmente tinha uma relação entre as duas entre as duas coisas entre schedule inesportivo e partial team swap e o Faro Shuffle então Chau inventou este Faro Method que é uma forma de fazer torneios com Faro Shuffles você simplesmente pega as cartas fazer torneios não, fazer schedules fazer a tabela de torneios então imagine que você quer fazer um torneio de seis equipes você faz o seguinte ordena as cartas e vai fazer um passo de Faro Shuffle então pegando isto com Faro Shuffle você obtém isto aqui então você diz bom este vai pegar esta carta que está aqui estes vão ser os oponentes um, dois, três, quatro e estas vão ser as rodadas em que esses oponentes vão ser enfrentados pelo cero e na rodada cero o cero vai se enfrentar ao cinco depois de fazer isso a gente vai passar o cero para aqui e vamos fazer o mesmo agora com isto então com isto aqui fazemos um Faro Shuffle fica assim um step de Faro Shuffle fica assim então o time 1 vai enfrentar o time 2 na rodada 4 o time 3 na rodada 2 o time 4 na rodada 0 e assim e vai enfrentar o time 5 sempre na rodada 1 bom fazendo isso e analisando dá para determinar que o Faro Shuffle tem essa cara aqui isto aqui é a função de oponente dado um time e uma rodada devolve o oponente que o time vai enfrentar nessa rodada e chegamos nesta fórmula analisando esse procedimento e essa função é a mesma do método do ciclo então a gente chegou a uma relação entre as duas coisas entre o método do ciclo e o Faro Shuffle mas não tínhamos nada provado ou seja provamos a relação mas não não tinha como dizer porque quando o Faro Shuffle tem um ciclo de n-2 é que acontece que o PTS não funciona bom isso aqui tínhamos isto como conjectura então o que acontecia era que a gente percorria só uma pequeníssima porção do espaço de busca nos casos em que o PTS e o PRS não podiam sair da faturação canónica e vimos que aparentemente isso acontecia quando o Faro Shuffle com n cartas tinha um ciclo de n-2 bom isso ficou como conjectura há um tempo até eu visitar o Dominique em 2015 e a gente finalmente provou então a gente tem neste artigo publicado em Descrito da Play Mathematics temos uma caracterização dos valores de n para os quais a a fatoração canónica de kn é tal que para todo par de vértices o mínimo conjunto de vértices que conectam esse par de vértices usando as mesmas cores tem tamanho mínimo n-2 ou seja a gente tem que pegar todos os outros vértices para poder ter essa propriedade de que as cores que que unem esses vértices com u e com v são as mesmas aqui está o teorema copiado do artigo não faz muito sentido porque teria que entrar na na notação que a gente usou no artigo mas aqui estão vendo u e v e inclusive o teorema está ao contrário o teorema se preocupa pelos casos bons por isso dizem que que a coordenação canónica quando n-1 não é primo ou o faro shuffle permutation de n-elementos não tem uma órbita de n-2 não tem um ciclo de n-2 onde as cartas vão passando pelos mesmos lugares então a gente cá em um caso que não acontece isso de que a lanterna é sempre completa então esse é o teorema desse artigo então a gente por fim teve um entendimento de por que estava acontecendo o que acontecia passando neste outro artigo com o chaco onde a gente definiu uma nova vizinhança para os problemas de single run robin a gente aqui copiei parte do abstract onde a gente fala que se sabe que as vizinhanças que se usan atualmente não conectan o espaço de busca porque a gente já tinha falado isso não no patate e já a comunidade já tinha já sabia que isso estava acontecendo e o objetivo do artigo era apresentar uma outra vizinhança e mostramos que essa nova vizinhança incrementava conectividade do espaço ainda não sabíamos desculpa ainda nesse momento não sabíamos nem sabemos agora se a vizinhança é conectada agora sim sabemos mas se essa vizinhança que propusimos aqui conectava ou não o espaço de busca mas mas bom pelo menos a gente está incrementando a conectividade mostramos que podíamos sair de casos onde antes não se podia sair bom a vizinhança do teatro tem esta cara aqui a gente outra vez estávamos construindo umas lanternas mas a diferença era que estamos permitindo que um caminho seja de tamanho maior do que dois se vocês veem as lanternas estamos sempre considerando os caminhos de duas arestas aqui deixamos que um dos caminhos tenha tamanho maior do que dois mas continuamos com a mesma ideia de que as cores que temos aqui são as mesmas que as cores que temos aqui então quando a gente faz a troca faz a troca de todas estas cores passam para aqui todas estas outras cores passam para outro lado e este caminho também é todo trocado todo azul passa para vermelho todo vermelho passa para azul a gente implementou essa vizinhança e conseguimos obter soluções que eram melhores do que qualquer outra para dois problemas de single round aproveitando que tínhamos uma vizinhança que conectava melhor espaço de busca este outro artigo foi como já falei um tutorial de sport scheduling eu vou focar numa partecinha onde a gente propõe mais uma vizinhança neste a gente libera completamente e diz bom peguemos dois vértices do grafo e peguemos caminhos bicromáticos entre esses dois vértices tal que esses caminhos que sejam independentes em arestas que não compartilhem arestas mas os caminhos bicromáticos também tem que ser de forma que as cores que estão em um vértice também estão na outra acho que fica claro com isto aqui aqui temos as cores um e dois depois temos a cor dois e três em outro caminho três e quatro e quatro e um a gente fechou o ciclo e agora o que fazemos é trocar em todos esses caminhos fazemos a troca das cores e a gente chega a outra a outra tabela que também é válida porque se vocês veem a troca é uma troca válida na coloração então dá para trocar dados dois vértices quaisquer caminhos bicromáticos respeitando respeitando que você tenha as mesmas cores em v1 e em v2 sempre e quando você não compartilhe arestas entre dois caminhos então este é um artigo que não é não é da gente um artigo recente que não foi publicado ainda onde eles citam o trabalho da gente e usam e é a primeira a primeira implementação que eu sei eu fui revisor há pouco tempo há algumas semanas então vai ser publicado em algum momento e é a primeira implementação dessa ideia do artigo de 2016 e finalmente o artigo de 2021 onde a gente aqui está no highlights do artigo o que a gente fez é estudar em umfatorações ciclos bicromáticos as lanternas que eu falava e cliques óptimamente coloridos que são subunfatorações dentro de uma unfatoração você pode ter uma clique de tamanho menor do que do que o grafo em todo que está que é em si mesma uma fatoração que está colorida com n-1 ciclo hamiltoniano as l-blocking vem de lantern blocking são aquelas que se você pega dois vértices o conjunto de vértices que você tem que pegar para ter as mesmas cores nos dois vértices é sempre de tamanho n-2 e de k-blocking e de k-blocking são aquelas fatorações que não tem subfatorações você não pode pegar nenhuma clique que esteja colorida com exatamente o número de vértices da clique que menos uma cores alguns resultados desse artigo mas vou rapidinho porque já estou terminando aqui a gente mostrou que estes dois são bem simples que se a coloração é perfeita então se a coloração é perfeita então é k-blocking fácilmente se você tem uma clique que está colorida com n-1 e suma cores obviamente pegando duas cores com a esquerda essa clique você tem um ciclo que não é hamiltoniano então dá para ver isso aí também se é l-blocking vai ser k-blocking e também dá para mostrar isso aí que seja perfeita não implica que seja l-blocking que seja l-blocking também não implica que seja perfeita mas para a fatoração canónica a gente mostra na verdade já tinha mostrado que l-blocking implicava ser bloquing porque vimos que a sequência de valores para os quais a fatoração é canónica e l-blocking é um subconjunto das que é perfeita é perfeita para quando n-1 é primo e l-blocking quando n-1 é primo e alguma outra coisa questão do faro shuffle bom para para cá oito existem seis fatorações no isomorfas dois são k-blocking uma é c-blocking seja perfeita e não tem fatorações l-blocking para cá dez existem 396 227 mais da metade são k-blocking ou seja que não tem dentro dela subfatorações que poderiam poderiam ter cliques de quatro todos coloridos com obviamente que pode porque tem as outras as outras não são k-blocking e tem uma perfeita e também não tem lanter blocking e para cá 12 isto soubemos por um outro trabalho que este trabalho quase nos custa esta última publicação de 2021 porque não conhecíamos e quando o revisor falou desta desta publicação eu fiquei olhando aqui para os autores e este aqui o segundo me sou bastante conhecido e eu me lembrei de um aluno meu que começou a iniciação científica inclusive publicamos se chamava André de Sousa Medeiros e ele tinha uma morada na Finlândia e foi a fazer mestrado na Finlândia entrou no mestrado na UFMG mas ele finalmente pela namorada foi para a Finlândia e aí eu perdi o contacto com ele bom venho me encontrar com ele vários anos depois quase me custa o artigo mas bom finalmente convencimos o revisor que não era não era exatamente a mesma coisa mas interessante aluno em iniciação científica depois encontro quase me estragando um paper mas tudo bem e é excelente o paper dele bom então como conclusão acho que a gente mostrou a importância de teoria dos grafos e em particular um fatoração de grafos completos no diseño na implementação no diseño e implementação de algoritmos de busca local para problemas de round-robin scheduling eu acho que a gente vem mostrando isso desde há alguns anos e talvez a gente tenha tido algum efeito na comunidade e que a comunidade agora esteja usando um pouco mais teoria no desenvolvimento desses algoritmos então isso aí agora a comunidade usa mais conceitos teóricos na construção desses algoritmos que antes era mais a solução era mais vista como tabela e então a gente tinha que imaginar os movimentos na tabela do campeonato que sem olhar era como um grafo que era bastante mais difícil e com muita menos teoria por trás então nada agradecer agradecer também aos coautores não são coautores da palestra porque eu montei a palestra mas são coautores da vida toda trabalhando comigo desde desde o doutorado tá obrigado bom vou convidar a audiência para agradecer ao Sebastião pela palestra em quase todos os coautores presentes só um que tem presente só o Thiago é bom a gente tem é mas o Thiago ganhou ganhou filho agora então não sei o Thiago ganhou filho há dois, três dias né é então a gente tem um espacinho para perguntas aqui eu esqueci de mencionar na apresentação mas o Sebastião está cinco horas na frente da gente em fuso horário então já são dez da noite lá então agradecer também pela disponibilidade nesse horário tá mas a gente está está usando bem na noite eu não vou meditar antes da uma da manhã tá claro ainda uma da manhã não agora está começando a escurecer já não é a época que não escurece nunca mas é tarde que escurece deve ser meia noite já começa a ficar escuro bom enquanto o pessoal vai mandando as perguntas e levantando a mão da maneira que vocês quiserem vou fazer uma pergunta bem simples na verdade essa estratégia de busca local é interessante né você ter conectividade ou pelo menos alcançar muitas outras soluções a partir de um estado inicial mas qual é o tipo de função objetiva que você está querendo otimizar com essas buscas ou é a viabilidade na verdade de alguma restrição adicional no caso do trabalho em torno em problema que é o problema mais estudado é se tem uma questão de viabilidade mas o mais importante é minimizar a distância viajada pelas equipes mas tem vários problemas tá tem carro tem 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 questões da estrutura da tabela tem sei vários outros problemas e várias side constraints né que você não quer que que a tabela tenha determinadas propriedades então sim existem vários problemas mas o mais comum é a minimização de distância e justamente quando você minimiza a distância os problemas viram super difíceis tá para ter uma ideia ou ter outro entorno em problema na época do meu doutorado não se resolvia para 10 agora acho que se resolveu para 10 mas ainda para 12 não tem solução tem soluções mas não tem provada optimalidade entendi o Celso tem uma pergunta Oi Celso tudo bem? Está mutado tem que desmutar né sim ele está pedindo para esperar tá tá enquanto ele se desmuta só um uma outra um comentário que não sei se é um comentário uma pergunta mas essa essa última operação que você mencionou me lembrou aquelas trocas de que aparecem muito nos argumentos de coloração de de campechains e coisa assim não sei se tem alguma conexão aquela dos caminhos bicromáticos né isso eu não sei não sei se tem mas basicamente se você pega dois dois vértices tem duas possibilidades ou eles estão no mesmo ciclo dois vértices e duas cores ou eles estão no mesmo ciclo ou estão em ciclos diferentes então a questão seria montar esses caminhos e não é tão fácil tá porque isso é uma coisa que discuto muito com o Dominique porque o Dominique sempre pensa em coisas de ah podemos pegar o clique e fazer tudo sim mas eu penso na parte de implementação você tem que durante a busca local tem que ser capaz de não só que o movimento seja válido se não implementar ele eficientemente então vai buscar uma clique aí colorida com as cores que tem que ser não sei nem se é poinomeado isso não sei é talvez tem alguma coisa a ver sei lá com as camper chains do grafo linha né não sei uma sugestão aí para procurar essas conexões depois acho que o Celso agora conseguiu trocou de dispositivo ali Oi Vinícius é obrigado eu estava estou assistindo pelo celular e eu não não estava conseguindo ativar o microfone aqui tive que fazer umas acrobacias aqui obrigado pela paciência Celina você tinha falado comigo não tinha conseguido te responder ainda porque eu também estava sem acessar o chat bom dia Celina bom Sebastião parabéns ótima apresentação muito boa maravilhoso ver tão longe esse trabalho está indo e continua e continua indo né eu queria fazer um comentário aqui Sebastião ele falou muito aí nos resultados recentes eu queria só fazer um comentário porque tudo que o Sebastião falou tem muita aplicação prática né e talvez ele tenha falado tanto aí sobre os resultados mais recentes dele que ele não teve tempo de falar de como isso aí tem a implicação prática nem esqueda em esportes né então uma das consequências um exemplo dois exemplos que eu posso dar já que ele até comentou aí respondendo a primeira pergunta né as consequências desse uso do método do polígono conjugado a vizinhanças ruins né então lá no início da apresentação no meio da apresentação Sebastião comentou que o campeonato espanhol né é feito usando o método do polígono né e não só o campeonato espanhol de fato mas diversos outros campeonatos europeus são feitos usando o método dos polígonos o método o método canônico tanto faz e um dos exemplos mais curiosos que tem né que eu gosto muito e quando eu faço que eu costumo o Sebastião está fazendo mais apresentação em cima das vizinhanças teóricas eu tenho eu tenho focado fazendo um tutorial sobre as aplicações nos diversos esportes né e uma das explicações mais interessantes que tem um dos casos mais interessantes que tem é um caso na Noruega né a Noruega usava o método do polígono para fazer o campeonato norueguês até 2007 ou 2008 se eu não me engano né e por causa de um problema que o Sebastião mencionou aí de passagem na sua pergunta anterior que é o tal problema do carryover que muita gente até acha que é um problema de importância menor mas não é algumas vezes ele é importante teve um ano no campeonato da Noruega onde tinha um jogador brasileiro que desequilibrava né esse jogador brasileiro no Brasil ele era um cara de completamente desimportante ele chamava-se Alanzinho chama-se Alanzinho ele está vivo ainda só que ele não é um jogador de importância mas na Noruega ele desequilibrava tem os vídeos dele muito curiosos né o Alanzinho ele desequilibrava muito ele pegava a bola e ia em direção ao gol e quando chegava no gol na área grande ele levava uma falta tá e ele levava uma falta e depois da falta ele levava um cartão amarelo e um cartão vermelho tá e todos os times que jogavam contra a equipe do Alanzinho levavam ou cartão amarelo ou cartão vermelho tá o Alanzinho não era goleador ele era driblador o que ele conseguia era ganhar cartão amarelo e cartão vermelho né todos os jogos eram sistematicamente a mesma coisa aí o que a gente ia achar então pô então o time do Alanzinho foi campeão não não foi ficou em segundo lugar o que acontecia que por causa da estrutura do método do polígono e dessas famosas vizinhanças aí presas num ótimo local é sempre o time que jogava na rodada seguinte contra a equipe que jogou contra o time do Alanzinho era o mesmo então sempre a equipe que jogava na rodada seguinte contra a time que jogou contra o Alanzinho pegava uma equipe desfalcada porque tinha levado cartão amarelo e vermelho né então a equipe do Alanzinho era o time back né e quem jogava na jogada seguinte contra a equipe que jogava contra a equipe do Alanzinho era o Bram então quem foi campeão foi o Bram porque sempre jogou na rodada seguinte né então a Federação noreguesa teve uma reclamação né e a Federação noreguesa teve que chamar um consultor né pra refazer a tabela do campeonato de Noruega usando um outro método que esse método do polígono combinado com a vizinhança que eles usavam davam carry over muito grande pra equipe seguinte a que jogava contra o Steinbeck né e isso é um caso real e tem um caso dos Estados Unidos no futebol universitário que fazia que sempre uma equipe também jogava contra uma equipe que tinha jogado descansado ficado de baile na rodada anterior né então essa equipe sempre jogava contra uma equipe descansada e ela se dava mal por causa disso e eles tiveram que mudar a tabela no meio do campeonato de futebol de futebol americano se não me engano é isso porque o carry over é justamente uma característica que não muda com a tabela você tem que mudar realmente o isomorfismo da tabela tem que ir para outra classe para realmente poder mudar o carry over se você muda de tabela mas não muda a uma tabela não isomorfa vai ter o mesmo carry over então talvez seja outra equipe que vai ser beneficiada mas vai ser isso é interessante porque a gente não está aí é um belo exemplo que eu acho isso e esses problemas de otimização e esportes eles são particularmente interessantes por causa disso porque são exemplos tanto de programação inteira como de teoria dos grafos e programação inteira onde você pode ir muito longe na teoria e você tem aplicações muito fáceis de serem entendidas e mostradas na prática então esses dois exemplos aí são são muito interessantes e essa vez que o Bram foi campeão é a única vez na história que o Bram foi campeão na Liga Norueguense mas enfim parabéns Sebastião foi ótimo a tua apresentação muito boa e belíssimos slides obrigado bom eu acho que não temos mais perguntas então vamos agradecer de novo Sebastião e aí a gente encerra a gravação obrigado Sebastião obrigado e daqui a duas semanas temos Renato que está aí com a gente nosso próximo palestrante até lá Renato vai ser também coloração de arestas Renato não está soltando aí o tema vai ser ou não? é é